Olá galera, chegamos para mais um programa Baia Motor com as principais notícias do segmento motorizado, confira as novidades! Já foram vendidos mais de 2 milhões de veículos eletrificados da Lexus, acaba de chegar ao mercado o SUV Volkswagen Taos, novo Nissan Kicks continua agradando ao consumidor, mercado melhora e Volvo Caminhões reinicia a produção em 2 turnos, muitas disputas na prova de abertura da GT Sprint Race e sucesso garantido na Copa Truck. Tudo isso você confere aqui no programa Baia Motor. A Lexus, braço de luxo da Toyota, atingiu a marca de mais de 2 milhões de veículos eletrificados no mundo. No Brasil, o portfólio é 100% híbrido. A Lexus ultrapassou a marca de 2 milhões de vendas globais de veículos eletrificados no final de abril de 2021. Desde o lançamento do RX 400H, em 2005, a Lexus foi pioneira na eletrificação no mercado de luxo e os modelos continuaram a evoluir com a missão de equilibrar excelente digiribilidade com sustentabilidade. A Lexus continuou a expandir sua linha de veículos eletrificados para oferecer uma ampla gama de opções projetadas para atender as necessidades de seus clientes e da sociedade. A Lexus agora vende 9 modelos de veículos eletrificados, incluindo híbridos e elétricos, em aproximadamente 90 países e regiões ao redor do mundo. Em 2020, 33% das vendas globais da Lexus foram de modelos eletrificados. O mercado brasileiro foi um dos primeiros em que a Lexus passou a oferecer um portfólio 100% eletrificado, desde o lançamento do RX 450H, em março do ano passado. Desde 2005, os veículos eletrificados Lexus contribuíram para uma redução cumulativa nas emissões de CO2 de aproximadamente 19 milhões de toneladas. Isso é o equivalente à produção combinada de CO2 de aproximadamente 300 mil veículos de passageiros a cada ano, nos últimos 15 anos. A Lexus continuará a liderar o crescimento constante de veículos eletrificados e a redução das emissões de CO2, em linha com sua missão corporativa de neutralidade de carbono e metas de desenvolvimento sustentável. De acordo com a visão Lexus eletrificada, anunciada em 2019, a marca de luxo desenvolverá sua tecnologia de eletrificação para aprimorar o desempenho de seus modelos. Até 2025, a Lexus espera apresentar 20 modelos novos ou aprimorados, incluindo mais de 10 híbridos, híbridos plug-in e elétricos. Nesse ano, também é objetivo da marca oferecer opções de veículos eletrificados em toda a gama de produtos Lexus. A expectativa é que as vendas desses veículos superem as de modelos de combustão convencional. Além disso, até 2050, a Lexus alcançará a neutralidade de carbono em todo o ciclo de vida de seus produtos, levando em consideração, portanto, a produção de materiais, peças e fabricação, além da questão logística e do descarte de reciclagem dos mesmos. Para acelerar ainda mais a expansão dos veículos eletrificados, a Lexus planeja apresentar o primeiro híbrido plug-in ao mercado ainda em 2021. Em um modelo elétrico inteiramente novo, em 2022. Além disso, usando tecnologias de eletrificação em motores, inversores e baterias, que a Lexus desenvolveu ao longo de anos em seus modelos híbridos, a marca quer criar novos valores e experiências de direção exclusivas para os seus veículos elétricos. Com o lançamento do SUV RX 450H em março de 2020, a Lexus foi a pioneira no Brasil a contar com um portfólio 100% eletrificado. Ao todo, são 5 opções de modelos disponíveis no país, todos equipados com a tecnologia Lexus Hybrid Drive. Ao todo, são 5 opções de modelos disponíveis no país, todos equipados com a tecnologia Lexus Hybrid Drive. Os modelos são os SUVs Lexus UX 250H, NX 300H e RX 450H, e os sedãs de luxo ES 300H e LX 500H. Desde o lançamento do RX 400H em 2005, a Lexus foi pioneira na eletrificação no mercado de luxo e os modelos continuaram a evoluir com a missão de equilibrar excelente digeribilidade com sustentabilidade. A Volkswagen lança o SUV Taos, apostando em muita tecnologia, segurança, conforto e, claro, um belo design. Vamos conferir a reportagem que Selma Moraes fez pra gente. A grande novidade do mercado brasileiro essa semana foi o anúncio oficial da chegada do novo SUV da Volkswagen, o Taos. O carro foi lançado na última quinta-feira e a fábrica abriu a pré-venda e, em menos de uma hora, todos os modelos disponibilizados foram reservados. Mas o veículo somente estará nas concessionárias da marca, em todo o país, no final de junho. Enquanto isso, quem quiser conhecer em detalhes o modelo, deve se contentar com uma apresentação virtual nas próprias concessionárias. O Volkswagen Taos é um SUV médio premium fabricado na planta de Pacheco, na Argentina, e que a montadora está colocando muitas fichas no sucesso imediato deste carro. E por que essa aposta tão alta da Volkswagen? A montadora prontamente responde que o Taos é um carro totalmente novo e uma referência em termos de design, segurança, tecnologia e conforto. E para o consumidor brasileiro conferir se realmente o SUV Taos tem todos esses atributos, a montadora está lançando o modelo em duas versões, Comfortline e Highline. As duas versões vêm equipadas com a mesma motorização, 250 TSI Total Flex, que já equipa o T-Cross, o Jetta e a linha GTS. O motor tem quatro cilindros, sistema de injeção direta de combustível e turbo compressor, entregando 150 cavalos a 5 mil rotações por minuto. O torque é de 25,5 kgfm, já a partir de 1.500 rotações por minuto. com etonol e ou gasolina. A aceleração de 0 a 100 ocorre em 9,3 segundos e a velocidade máxima é de 194 km por hora. O modelo tem transmissão automática de seis marchas com engates rápidos e também o baixo peso para um carro de seu porte. O Taos pesa apenas 1.420 kgfm, garantindo ao SUV a melhor relação peso-torque do segmento. Segundo a fábrica, Taos é referência em espaço interno, o maior da categoria. O SUV da Volkswagen tem 4.461 mm de comprimento, sendo 2.680 mm de entre-eixos, 1.626 mm de altura e 1.841 mm de largura. Com essas medidas, pessoas altas viajam com conforto no banco traseiro, sem enfrentar problemas com os joelhos raspando no banco dianteiro ou cabeça encostando no teto. O porta-mala do Taos também é o maior quando comparado com os seus concorrentes diretos. São 498 litros e os bancos traseiros ainda podem ser rebatidos, ampliando ainda mais a capacidade de carga. O interior é considerado premium, com os bancos revestidos em couro sintético e o volante multifuncional com novo design e a ilha digital, que envolve o motorista. A ilha é formada pelo painel de instrumentos Active Info Display, com uma tela de 10,25 polegadas e pela central de infortemite VW Play, com tela de 10,1 polegadas. O interior do carro traz ainda um ambiente light, um sistema de luzes em LED que permite aos ocupantes escolher a cor da iluminação interna. E são 10 cores à disposição. Quando o item é segurança, o Volkswagen Taos traz, como uma das grandes novidades, a frenagem autônoma de emergência, com a função de detecção de pedestres. O modelo também traz outros recursos, como controle adaptativo de cruzeiro, com função stop and go, frenagem automática pós-colisão, alerta de fadiga, detecção de veículos no ponto cego e alerta de tráfego traseiro cruzado, com frenagem de emergência para manobras. Também põe na relação de itens do carro, seis airbags, dois frontais, dois laterais e dois de cortina, controle de tração e estabilidade, auxílio de partida em rampa e o XDS+, que é o sistema de bloqueio eletrônico do diferencial. O Taos tem uma edição de lançamento com itens exclusivos, como o teto solar, coluna A e espelhos retrovisores externos, pintado de preto, rodas de liga leve de 18 polegadas escurecidas, interior exclusivo, sistema de som Premium Beats e o teto solar panorâmico. Mesmo com a pandemia, o programa vem avaliando alguns carros. Veja o novo Nissan Kicks. O Nissan Kicks é um modelo que agrada o consumidor brasileiro desde o seu lançamento em 2016, quando chegou em meio a Olimpíada no país. E como esse segmento é um dos mais movimentados do mercado brasileiro, a montadora resolveu melhorar ainda mais o modelo, lançando o novo Nissan Kicks com muito mais tecnologia e itens de segurança e conforto. O novo Nissan Kicks foi lançado no início deste ano e os números mostram que a montadora acertou nas mudanças. No primeiro mês completo de comercialização no país, o novo crossover ficou com cerca de 10% de participação de mercado, superando as expectativas da empresa. Em muitas cidades, o desempenho foi ainda mais forte. O novo Kicks superou o patamar dos 10%, por exemplo, aqui em Salvador e também no Rio de Janeiro, Recife, Manaus, Fortaleza, Campinas, Natal, São José dos Campos e São Luís. E na região que engloba as cidades do litoral de São Paulo, o modelo chegou a 25% de participação de mercado, mantendo o amplo espaço interno do modelo anterior. O modelo recebeu mudanças no exterior e na cabine. O novo Nissan Kicks também traz novidades tecnológicas, como o sistema multimídia com tela de 8 polegadas e um item, único no segmento, o sistema de som Premium Bowls, que inclui dois autossalantes no apoio de cabeça do motorista. O modelo conta também com um novo sistema multimídia Nissan Connect, com tela de 8 polegadas, sensível ao toque e com comandos extremamente intuitivos. Já o painel de instrumentos multifuncional é de 7 polegadas, tem mostradores configuráveis e oferece 12 funcionalidades que auxiliam com informações sobre equipamentos de segurança. Destaque também para as tecnologias inteligentes do veículo, como segurança passiva e ativa, que oferecem muito conforto e tecnologia e que estão presentes em modelos da gama mais alta da linha da marca e também no 100% elétrico, Nissan Leaf. Para ajudar o motorista no aumento da segurança no trânsito, o novo Nissan Kicks traz diversos itens importantes, como os alertas de tráfego cruzado, de mudanças de faixa e de ponto cego. Inéditos nesse segmento, o Nissan Kicks traz o acendimento inteligente dos faróis com ajustes de altura e intensidade. Destaque também para itens como controle dinâmico de chassi, o alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e o sistema inteligente de auxílio de partida em rampa. Um ponto bem positivo nesse novo modelo é a visão 360 graus inteligente com detector de movimento. Uma grande ajuda para o motorista ter uma visão completa ao seu redor. O Nissan Kicks também se destaca com o alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem, recurso de segurança que normalmente é encontrado em veículos superiores. O novo Nissan Kicks vem ainda equipado de série desde a versão de entrada com seis airbags, controles de estabilidade e tração, freios ABS com distribuição de força e sistema Isofix de cadeiras infantis. Com relação à motorização, o modelo está bem servido com propulsor de 1,6 litro e 16 válvulas produzindo 114 cavalos de potência a 5.600 rotações por minuto. O torque é de 15,5 kg força metro a 4.000 rotações por minuto. O crossover tem quatro níveis de acabamento com dois tipos de câmbio, manual de cinco velocidades e CVT e nove opções de cores. Mercado está melhorando e os números levam a Volvo a reiniciar a produção de caminhões semi-pesados em dois turnos. Boa notícia! Em resposta ao aumento da demanda pelos caminhões E.M. semi-pesados, a Volvo reiniciou essa semana o segundo turno na produção da linha do modelo. A última ocasião na qual a fábrica de Curitiba no Paraná operou em regime semelhante na montagem dos semi-pesados da marca foi entre 2011 e 2015. Ao adotar a medida a fábrica passa a ter todos os processos de manufatura de caminhões, motores, caixa de câmbio e cabines em dois turnos de produção. Segundo a fabricante, a família AVM, tem apresentado crescimento nos emplacamentos desde o ano passado, quando somou mais de 3,5 mil unidades de todas as ações, em alta de 24%. Pelos dados de licenciamentos consolidados pela Fena Brav, no primeiro quadrimestre do ano, o transportador absorveu mais de mil unidades apenas dos modelos carro-chefes VM270 e VM330, volume 44,7%, superior ao registrado no mesmo acumulado do ano passado. O modelo encerra o período com quase 12% de participação na categoria de semi-pesados. A linha de caminhões EM, no entanto, reúne diversas versões com vocação para atender várias aplicações, desde urbanas e rodoviárias, como também em operações fora da estrada. O modelo também é ofertado em configurações rígidas e como cavalo mecânico. A decisão de retomar dois turnos na linha VM coincide com o marco produção de 70 mil unidades do modelo produzidas em Curitiba desde 2003, quando foi lançado. O veículo foi desenvolvido para atender aos mercados da América Latina e iniciou uma nova etapa na operação da marca, até então produtora no país apenas de caminhões e ônibus pesados. É bom lembrar também que no início deste ano a Volvo já estimava um crescimento do mercado de caminhões acima de 16 toneladas em torno de 40% e em função disso ampliou o quadro de funcionários. Foram contratados mais 400 colaboradores com a montadora Perfazendo um total de 3,8 mil pessoas no time de produção na fábrica de Curitiba no Paraná. Final de semana de muita velocidade e adrenalina no Autódromo de Goiânia com a prova de abertura da temporada da GT Sprint Race. Vamos conferir? O fim de semana da GT Sprint Race no Autódromo Internacional Ayrton Senna em Goiânia, Goiás foi perfeito para quem é apaixonado pelo automobilismo. depois das duas primeiras corridas emocionantes na tarde de sábado e manhã de domingo respectivamente a terceira e última prova da programação da Especial Edition fechou a competição em grande estilo. Tiago Camilo venceu com o tempo de 28 minutos 41 segundos após a batalha de alto nível com Gabriel Casagrande e Natan Brito que terminaram em segundo e em terceiro lugares. Além disso na categoria Proan a briga também foi incrível. O título ficou com Rafael Teixeira seguido por Pedro Aiza que quebrou na última volta mas manteve a segunda colocação no geral e Daniel Correa. Já na AEM o primeiro lugar foi de Cássio Cortes com Walter Lester em segundo lugar após vitórias nas duas provas anteriores e Giovanni Giroto. A terceira corrida da Especial Edition em Goiânia também foi de tirar o fôlego. Logo na largada Tiago Camilo que saiu em terceiro assumiu a ponta e abriu vantagem em relação aos adversários. Natan Brito e Pedro Costa passaram a disputar a vice-liderança na sexta volta porém Gabriel Casagrande que tinha saído da 17ª posição entrou na disputa. Ele e Natan foram atrás de Camilo e encostaram no líder na 11ª volta. A partir daí os três proporcionaram mais um show de pilotagem trocando trocando de posições várias vezes. Na última volta Camilo voltou à primeira colocação e apesar da pressão de Casagrande e Natan conseguiu segurar até cruzar a linha e garantir mais uma vitória na carreira. Na Proam Rafael Teixeira disse que largou pressionado e que a missão não seria nada fácil. Ele fez a pole e logo no primeiro dia bateu na primeira curva. No domingo ele largou com uma pressão enorme de fazer resultado. Logo no início o piloto deseou de um acidente no começo perdeu posições e depois se recuperando aos poucos para ganhar a prova na última volta. Já o piloto Cássio Cortes festejou bastante a vitória na categoria M e destacou que tinha um excelente carro nas mãos e que estava muito bom guiar o que resultou na vitória na largada do campeonato. O calendário prevê agora o próximo desafio do GT Sprint Race no dia 27 de junho no Autódromo de Interlagos em São Paulo. Copa Truck Começou a temporada 2021 Como esperado muita festa muitas disputas lindas ultrapassagens e sucesso absoluto confira A estreia da temporada 2021 da Copa Truck movimentou bastante o domingo dos Santos dos Brutos com direito a muitas emoções disputas e confusões premiando Felipe Diafone Iveco André Marques e Juliano Lozaco Mercedes O final de semana contou com muitas novidades como os novos pneus Goodyear e um novo sistema de medição eletrônico de excesso de fumaça que provocou a desclassificação após uma série de advertência dos modelos Volkswagen Meteor e Beto Monteiro e Robert Val Andrade que venceram a pista mas caíram para último com as punições com um Iveco Highway Diafone forçou seu equipamento ao máximo na primeira corrida chegando dois segundos à frente do Mercedes-Benz novo Actros de Lozaco o que acabou cobrando o preço na segunda corrida quando abandonou logo no começo após uma falha mecânica a equipe teve um ótimo fim de semana com Polly e Vitória na pista o Beto Monteiro chegou na frente mas foi desclassificado por excesso de fumaça o resultado final positivo segundo o Diafone foi reflexo do trabalho que o time fez desde o começo do ano treinando na pista desenvolvendo caminhão na equipe e com os parceiros Iveco e FPT o piloto lembrou que o problema da corrida dois foi um parafuso do câmbio que se soltou então não é um problema crônico é um detalhe para a equipe ver já André Marques mostrou sua velha e boa consistência somando dois pódios entre eles uma vitória liderando a trinca de Mercedes na segunda prova com Cirino e Lozaco fechando o top 3 líder na classificação geral com 36 pontos contra 34 de Lozaco e 32 de Cirino o piloto André Marques destacou o trabalho da equipe Mercedes que não teve nenhuma advertência por fumaça e terminou a prova com três primeiros lugares do pódio já o piloto Giuliano Lozaco lembrou que estava voltando as pistas depois de três anos e com o resultado passou a liderar a categoria Super Truck com 40 pontos contra 34 de Felipe Tozo 32 de José Augusto e 30 de Evandro Camargo na classificação das montadoras a Mercedes-Benz larga na frente dessa temporada com 72 pontos seguidos seguidos pelo Iveco com 58 e a Volkswagen com 23 a Volvo ainda não pontuou a próxima etapa da categoria está marcada para o dia 27 de junho no Autódromo de Interlagos em São Paulo é isso aí e por hoje é só o programa Bahia Motor fica por aqui mas não se esqueça que temos um encontro marcado no mesmo horário no sábado que vem tchau tchau Música Música